Ah, uh, baby! Márcia, no segmento de cruzeiros tem aí uma alternativa que é bem atraente para o pessoal, que são as travessias. Como é que funciona isso? Então, as travessias o que são? Quando chega o inverno no hemisfério norte, os navios vêm para cá, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E fazem a temporada de verão aqui até março, abril, alguns, e depois retornam para a Europa e para os Estados Unidos. Você pode comprar essa travessia, a vinda de lá para cá, ou em março e abril comprar o retorno deles. São navios que têm cruzeiro de 13, 15, 18 noites. E os preços são muito bons. Um exemplo, esse navio de 13 noites da Royal Caribbean, que é o Splendor of the Seas, a partir de 5 mil reais, o preço da cabine para duas pessoas, com taxas e gorjetas incluídas, em 10 vezes sem juros. Vamos conferir as imagens aí. Um cruzeiro transatlântico da Royal Caribbean International leva você de volta ao tempo em que viajar era uma aventura. Cruze o Atlântico apreciando as praias das Ilhas Canárias ou a rústica paisagem dos Açores. Na Europa, suas opções de por que não são ainda mais ilimitadas. Relaxe nas fontes termais da Islândia, explore antigos castelos na Irlanda e na Inglaterra, ou passeie pelas paisagens da Espanha, de Portugal ou da França. Na Royal Caribbean International, nossa missão é reunir todas as experiências do mundo em uma única viagem. Ah, ooh, baby.